Alô capitão, tudo bem? Ora, só quero lhe dizer uma coisa, não só o senhor joguinho essa eleição, mas os seus inimigos, sobretudo os mais pérfidos, nunca mais terão uma chance. O escritor e influenciador Olavo de Carvalho morreu aos 74 anos. Olavo era um forte defensor do conservadorismo e também era um grande apoiador do presidente. Inclusive, ele fez questão de mandar uma linda homenagem a Bolsonaro antes da sua partida. Alô capitão, tudo bem? Ora, só quero lhe dizer uma coisa, não só o senhor joguinho essa eleição, mas os seus inimigos, sobretudo os mais pérfidos, nunca mais terão uma chance. Eles perderam toda a credibilidade e um a um eles serão removidos da vida pública para o anonimato do qual jamais deveriam ter saído. Portanto, não se preocupe, capitão. Agradeço a Deus todo dia porque o senhor é vitorioso.